Maltrata, meu DJ! Valeria Alves e DJ Ediel Alô, eu tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você E aí? Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Lá vai! Na verdade eu liguei Esse som eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Chega pra cima! Ah, eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Alô, eu tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer E na verdade eu liguei Esse som eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu tô morrendo de saudade de você Quem nunca me disse? O que é isso, rapaz? Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E fui dentro querendo rir Aí me foi um sorrisinho pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis E aí? Foi ver! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Como você pediu pra terminar Quase que eu falei graças a Deus Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi um sorrisinho pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que não quis E na verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Apaixonado demais, rapaz A galera do camarote Ave Maria Não sei mais o que faço sem o teu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero e não posso te perder O meu coração tá em pedaço E já em pedaço E já em pedaço Muita tua falta E já em pedaço 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 De dentro do meu coração E já em pedaço E já em pedaço E já em pedaço Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde, o nosso amor Obrigado, meu filho Pode contar comigo pro que deve é Joga pra cima! E aí? Eu e você 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 Sem você Não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde, o nosso amor Felicidade é tudo Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você 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 Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu gosto assim menino